Desde a primeira vez Tão real Você sorria pra mim E eu descobri Então Que as nossas vidas se uniram para sempre Eu sei Que o tempo passa e a gente fica mais forte Juntos pra poder voar mais alto Sinto que seu verdadeiro amor Juntos pra não precisar da sorte Nossas almas já não sentem dor Desde a primeira vez Eu me apaixonei Eu me apaixonei Seus olhos me diziam Tudo que eu queria ver Desde a primeira vez Eu me entreguei E agora eu darei Minha vida pra você É tão fácil amar quando é você Destino se encaixou Segredo se revelou E é bem real Aqui Que eu encontro o meu caminho E deixo estar Assim O meu desejo é ver você e eu Juntos pra poder voar mais alto Sinto que seu verdadeiro amor Juntos pra poder voar mais alto Juntos pra não precisar da sorte Eu me entreguei E agora eu darei Minha vida pra você Nada se compara Tudo que eu vivi Ninguém mais me fez sentir Laços tão intensos E você enfim Conquistou O sublime amor Dentro de mim Desde a primeira vez Eu me apaixonei Seus olhos me diziam Tudo que eu queria ver Desde a primeira vez Desde a primeira vez Eu me entreguei E agora eu darei Minha vida pra você Minha vida pra você Quem já beijou uma criança Sabe o gosto do amor Sabe que o seu perfume É igual ao de uma flor Quem já cheirou uma criança Sabe o cheiro é do céu É melhor que chocolate É melhor que ponte e mel Quem já brincou com uma criança Sabe a história mora ali Os seus olhos a um palhaço A um mágico e o assassino Quem já nanou com uma criança E um anjo despertar Depois de um sonho colorido Sabe o quanto é bom amar Vem pequeno Deus Trazer sua emoção Vem pequeno Deus Pulsar meu coração Vem pequeno Deus Me ensina a sonhar Com seu sorriso inocente Aprendi o que é amar Aprendi o que é amar Quem já brincou com uma criança Quem já brincou com uma criança Sabe a história mora ali Seus olhos a um palhaço A um mágico e o assassino Quem já nanou com uma criança E um anjo despertar Vem pequeno Deus Vem pequeno Deus Trazer sua emoção Vem pequeno Deus Vem pequeno Deus Vem pequeno Deus Pulsar meu coração Vem pequeno Deus Me ensina a sonhar Com seu sorriso inocente Aprendi o que é amar Vem pequeno Deus Trazer sua emoção Vem pequeno Deus Vem pequeno Deus Vem pequeno Deus Trazer sua emoção Vem pequeno Deus Vem pequeno Deus Me ensina a sonhar Com seu sorriso inocente Aprendi o que é amar Vem pequeno Deus 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 Tchau, tchau, tchau Não, eu não quero saber de tristeza Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber de saudade Não, eu não quero saber Tô cansado de investir no nosso amor Sozinho, de esperar algum milagre acontecer Já resolvi que é bem melhor seguir o meu caminho Completamente liberado de você Deve haver outra pessoa Outra pessoa Que saiba me amar Que vai me fazer feliz Que não vai me machucar Não, 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 não Aí então vou te esquecer Não vou mais lembrar Não vou mais lembrar Que você me fez sofrer Que sempre me passou pra trás Agora eu não te quero mais Não, eu não quero saber De tristeza Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber De saudade Não, eu não quero saber Tô cansado de investir no nosso amor Sozinho, de esperar algum milagre acontecer Já resolvi que é bem melhor seguir o meu caminho Completamente liberado de você Deve haver outra pessoa, outra pessoa Que saiba me amar Que vai me fazer feliz Que não vai me machucar Aí então vou te esquecer Não vou mais lembrar Não vou mais lembrar Que você me fez sofrer Que sempre me passou pra trás Agora eu não te quero mais Oh, não Não te quero mais Não, eu não quero saber de tristeza Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber Eu não quero saber de saudade Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber de saudade Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber Teres e tristeza Não, eu não quero saber Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar E pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando eu fiquei sem lhe ver Então é que eu pude entender E não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você E agora que você de novo está comigo eu posso até dizer Que foi tão grande o castigo Mas me fez enfim compreender O erro que eu cometi Sofrendo, porém, aprendi Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você E não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você E pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando eu fiquei sem lhe ver Então é que eu pude entender Não há dinheiro no mundo que me pague A saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague A saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague A saudade que senti Não há dinheiro no mundo que me pague A saudade que senti Não há dinheiro não Não, 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 não Mais uma vez estou aqui sozinho A gente precisava conversar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta Uma proposta Pra se entender Não tira os seus motivos de tristeza Embora eu também fiquei assim por quê? Uma separação é perigosa É dolorosa Pra compreender Sempre me dá Esta saudade Vontade de poder Vontade de poder Te abraçar Vem procurar Sinceridade Encontre alguém pronto Pra te amar Mais uma vez estou aqui sozinho A gente precisava A gente precisava conversar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta Uma proposta Uma proposta Pra se entender Não tira os teus motivos de tristeza Nem mora Eu também fiquei assim por quê? Uma separação é perigosa É dolorosa Pra compreender Sempre me dá Essa saudade Vontade de poder Te abraçar Vem procurar Sinceridade Encontre alguém pronto Pra te amar Pra te amar Como se atreve A magoar meu coração Me dê motivo Pra entender O que passou Brigar não é preciso Vamos achar a solução Se não existe amor Então me vale por favor Foi tanto amor Foi tanto amor Que eu te dei Que me apaixonei Jamais eu quis te magoar Só te amar Hoje eu sei Hoje eu sei Que o ciúme Que o ciúme Magoou seu coração Só sei amar você E mais ninguém Como se atreve Como se atreve Me por favor Por favor Por favor Do amor Que o amor Que eu te dei Que me apaixonei Jamais eu quis Te magoar De mais te magoar Só te amar Hoje eu sei Que o ciúme Que o ciúme Magoou seu coração Só sei amar você E mais ninguém Foi tanto amor Que eu te dei Que me apaixonei Jamais eu quis Jamais eu quis Te magoar Jamais eu quis Só te amar Hoje eu sei Que o ciúme Magoou seu coração Só sei amar você E mais ninguém Mais ninguém Que eu sei Que eu sei Talvez Que eu sei Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Água mola e pedra dura Mais vale que dois voando Se eu nascesse assim pra lua Não estaria trabalhando Dizendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Aprendendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Mas em casa de ferreiro Quem com ferro se fere é pouco Cria fama, deita na cama Cria fama, deita na cama Quero ver um ferreiro na hora do louco Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Aprendendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Quem tem amigo cachorro Que é sarna pra se gozar Boca fechada, não entra besouro Quem muito pula quer dançar Aprendendo e aprendendo a jogar Aprendendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Se eu tivesse o coração Tivesse ainda a ilusão, pensei Coragem pra recomeçar no amor Bobagem, pois amor assim sou Agora é vida sem razão, porque Tentando orar eu só rezei por você A sua ausência mais e mais me invade Pediu amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Porque Tentando orar eu só rezei por você A sua ausência mais e mais me invade Pedi o amor Pedi o amor e devolvi saudade Eu nunca mais vou te esquecer 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 Quem sabe eu possa fazer Todos os seus desejos Quem sabe eu possa viver Saber dos seus segredos Agora pare de se atormentar De viver só pela luz Me dê a mão, meu sorriso vai estar Com você o dia inteiro Enroscando em seus cabelos Só não peça pra mudar a direção De amor Ah, 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 ah Não me abandone Ah, 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 ah Descobre seu nome Ah, 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 ah Ao menos telefone Toque o meu coração Quem sabe eu possa fazer Todos os seus desejos Quem sabe eu possa viver Saber dos seus segredos Agora pare de se atormentar De viver só pela luz Me dê a mão, meu sorriso vai estar Com você o dia inteiro Enroscando em seus cabelos Só não peça pra mudar a direção Do amor Ah, 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 ah Não me abandone Ah, 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 ah Me descalte seu nome Ah, 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 ah Toque o meu coração Toque o meu coração Ah, 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 ah Não me abandone Ah, 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 ah Escolta o nome Ah, 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 ah Não deixe o telefone Toque o meu coração Ah, 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 ah Não me abandone Ah, 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 ah Escolta o nome Ah, 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 ah Ao menos o telefone Toque o meu coração Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quando você quis amor Veio aqui me procurar Quem viu o seu coração Não ia imaginar que você mentiu pra mim Eu querendo acreditar, gastando meu perdão Com quem só sabe errar Hoje eu tento ser feliz, tô me acostumando a dor E você vem pensando que ainda vivo ao seu dispor Quase suas mãos não toquem em mim Um carinho que me der só basta pra fechar meus olhos Eu aceito o que você quiser Você quer me dar amor? Sabe que eu não vou negar Só entro no seu jogo pra te ver ganhar Você quem manda em tudo, novamente aqui Escrava do teu corpo, tenho que aceitar Você quer me dar amor? Sabe que eu não vou negar Me acende com teu fogo pra me ver queimar Eu digo não, eu juro que eu vou conseguir Não quero, mas tô pronta pra te amar Para amor Não vou negar Para amor Não vai negar Hoje eu tento ser feliz, tô me acostumando a dor E você vem pensando que ainda vivo ao seu dispor A de suas mãos não toca em mim Um carinho que me der só passa Pra fechar meus olhos Eu aceito o que você quiser Você quer me dar amor? Dá amor Sabe que eu não vou negar? Não vou negar Só entro no seu jogo pra te ver ganhar Você quem manda em tudo novamente aqui Me escrava do teu corpo Tenho que aceitar Você quer me dar amor? Dá amor Mas também não pode ficar Me acende com teu fogo pra me perguimar Eu digo não, eu juro Eu vou conseguir Não quero Mas tô pronta pra te amar Dá amor Tu quer me dar Dar amor Tu quer me dar Tu vai e vem das ondas O brilho das estrelas A brisa e a magia do luar Desperta em mim uma emoção Invade o meu coração E ouço a sua voz a me chamar Estou a ponto de enxergar Na luz do sol o seu olhar O amor que sinto insiste em aumentar Te conhecer foi bom demais Por esse amor eu sou capaz Te fazer mil loucuras Te fazer mil loucuras sem pensar Onde isso pode me levar A cada momento cresce A vontade de te amar A vontade de te amar Eu quero te encontrar De seus braços De seus braços me entregar Dizer que você é pra mim Felicidade que não tem fim Sou muito feliz Sou muito feliz também Só você e mais ninguém Causa essa emoção Aqui no meu coração Juntos vamos caminhar Nada pode separar O meu olhar O meu olhar no seu olhar Como é gostoso te amar Te conhecer foi bom demais Por esse amor eu sou capaz Por esse amor eu sou capaz De fazer mil loucuras sem pensar Onde isso pode me levar A cada momento cresce A vontade de te amar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar De seus braços me entregar Dizer que você é pra mim Felicidade que não tem fim Sou muito feliz também Só você e mais ninguém Causa essa emoção Aqui no meu coração Juntos vamos caminhar Nada pode separar O meu olhar no seu olhar Como é gostoso te amar Como é gostoso te amar Como é gostoso te amar 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 Quem sabe eu não posso te dizer O que estou sentindo Quando penso em você Quando penso em nós dois Você vai saber Que estou te amando muito mais E que já não temos que fugir Um do outro Quantas vezes eu me apaixonei Por você de novo Quantas vezes eu me entreguei Pra esse amor Quantas vezes eu te esperei Mas você não veio Quantas vezes eu telefonei Em vão Quantas vezes eu me apaixonei Por você de novo Quantas vezes eu me entreguei Pra esse amor Quantas vezes eu te esperei Mas você não veio Quantas vezes eu telefonei Em vão Meus olhos gostaram Meus olhos gostaram de você Fácil de entender Nossos dias são sem fim Eu vou ter você pra mim Você vai saber Que estou te amando muito mais Que estou te amando muito mais Quantas vezes eu te amando muito mais Quantas vezes eu te esperei Eu vou ter você Quantas vezes eu te amando muito mais Quantas vezes eu te amando muito mais Quantas vezes eu me apaixonei Quantas vezes eu te amando muito mais Quantas vezes eu te amando muito mais Quantas vezes eu te amarei Eu sei Eu sei Pra sempre vou ter Prazer em te ver Quantas vezes eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você Por você de novo Quantas vezes eu me entreguei Pra esse amor Quantas vezes eu te esperei Eu te esperei Mas você não veio Quantas vezes eu telefonei Foi tudo em mim A CIDADE NO BRASIL 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 Bateu forte quando viu você me olhar Até mesmo as estrelas lá do céu Sabe o quanto eu preciso de você Eu dormi teu sonho E acordei assim Com você puxando forte bem aqui dentro de mim O amor que foi plantado Já criou raiz Você nem sabe mas você só nasceu Pra me fazer feliz Porque eu te amo Não vivo sem você Eu te amo Nós somos carne e unha Te amo Como é que eu posso te perder Se a minha metade é você Não vivo sem você Eu te amo Nós somos carne e unha Te amo Como é que eu posso te perder Como é que eu posso te perder Se a minha metade é você Eu te amo Não vivo sem você Eu te amo Nós somos carne e unha Te amo Como é que eu posso te perder Se a minha metade é você Eu te amo Nós somos carne e unha Eu te amo Como é que eu posso te perder Se a minha metade é você Não vivo sem você Eu te amo Nós somos carne e unha Te amo Como é que eu posso te perder Se a minha metade é você Não vivo sem você Eu te amo Nós somos carne e unha Como é que eu posso te perder